Aqui estamos nós, prontos, preparados, apostos, sobretudo abençoados por Deus Que agora é forró até as nove da manhã Meu convidado já soma 35 anos de carreira É filho de Apodi, Rio Grande do Norte Senhoras e senhores, pra Paraíba inteira Silvão Costa! Oi! É, meu filho De Apodi radicalizado em Natal Vem, amor, vem cantar Nos meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois O amor é mais importante a noite Chora, sou fã, sentida em meu peito gemendo Vai machucando em meu peito de amor, vai morrendo Quanto mais sol entrego todo dia ao amor E o teu gemido disfarça-me ao vencedor Sofre, espreita Sanfona do povo Vai forró afiando por esse mundo afora Chora! Oh! Ei! Sofre, espreita Vem, amor, vem cantar Os meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra depois Sua mão é mais importante, é dor Chora, socorra, sente bem Meus peitos de medo Vai machucar Meu peito de amor vai morrer Quanto mais chora Me trago todo dia o amor E o teu gemido Disfarça minha alma essa dor Oh, socorra, senti Aê Aê Se bora, forró, fia Cora, socorra, senti Meus peitos de medo Vai machucar Meu peito de amor vai morrer Quanto mais chora Me trago todo dia o amor E o teu gemido Disfarça minha alma essa dor É porra, fia É, simpoli Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai, como amei a dor Como foi ruim Ai, como amei a dor Como foi ruim Se hoje vivo a esbo Sem ter a quem clama O padre sou eu mesmo Por não saber amar O padre sou eu mesmo Por não saber amar Ai, como amei a dor Eita, Jorcio Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai, como amei a dor Ai, como amei a dor Eita, Jorcio Eita, Jorcio Eita, Jorcio O padre sou eu mesmo O padre sou eu mesmo Por não saber amar Se hoje vivo a esbo Sem ter a quem clama Sem ter a quem clama É, bopi É, bopi Tô querendo enterrar o forró Mas a gente os enterra esse danado Porra gostoso Porra gostoso Hei, hei, Bahia boa Porra gostoso Moçada boa Porra gostoso Hei, hei, Bahia boa Porra gostoso Moçada boa Quando almoçar da vadeia Chega a relambia Do beijo e garoto Quando almoçar da vadeia Chega a relambia Do beijo e garoto Mas é assim que eu me arrepento Tomo quatro carros quentes Caiu dentro do forraço Eu me esvagaço Te dando tudo Da nada e tudo De quem não me quiser aqui Enquanto a sua fanatina Eu boto pra entupir Eu boto pra veltear Com a Bahia Com a alegria Com a Bahia Não pago pra dividir Porra gostoso Hei, hei, Bahia boa Forra gostoso Moçada boa Porra gostoso Hei, hei, Bahia boa Forra gostoso Moçada boa Moçada boa Forra gostoso Daí é boa Forra gostoso Moçada boa Forra gostoso Daí é boa Forra gostoso Moçada boa Quando a moçada vadeia Chega e relampeia Trubes de garoto Quando a moçada vadeia Chega e relampeia Trubes de garoto Quando a moçada vadeia Chega e relampeia Trubes de garoto Quando a moçada vadeia Chega e relampeia Trubes de garoto Mas nas que eu me arrebento Toma um quarto Caiu quente Caiu dentro do forraço Dentro do agaço Me dando tudo Na na idade De quem não me quiser aqui Enquanto essa fanatini Eu boto pra entupir Eu boto pra avaliar Com a Bahia Com a alegria Com a Bahia Pra pra me divertir Na Bahia Negócio Pra doido mesmo Porra gostoso Errei Bahia boa Porra gostoso Moçada boa Porra gostoso Quando a moçada vadeia Chega e relampeia Trubes de garoto Quando a moçada vadeia Chega e relampeia Trubes de garoto Quando a moçada vadeia Chega e relampeia Trubes de garoto Quando a moçada vadeia Chega e relampeia Trubes de garoto Mas nas que eu me arrebento Toma um quarto Caiu dentro do forraço Eu me esvagaço, gritando tudo, gritando tudo que não me quiser aqui Enquanto a sua fanatini, eu voto pra entupir, eu voto pra agradear Uma Bahia com alegria, uma baiana pra cá me divertir Pra você que tá chegando agora aqui, TV Correio, programa Cantos e Contos Recebendo essa fera, Gilvan Costa De Apodi, Rio Grande do Norte, radicado em Natal Fala galera, fala gente, olha, tô passando aqui pra reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, do nosso programa Cantos e Contos Ele tá postando vídeo semanalmente pra alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura É a promoção do milhão As Óticas Diniz estão comemorando 30 anos em grande estilo Você compra um óculos nas Óticas Diniz e concorre a 1 milhão em prêmios Tem salários de 30 mil por mês, 30 sorteios de 10 mil reais E ganhadores todos os dias Compre óculos das melhores marcas pelos melhores preços e condições Cadastre-se no site Óticas Diniz 30 anos Participe e concorra a 1 milhão de reais em prêmios Bom gente, agora eu quero falar da Casa da Madeira Material de Construção Olha, qualidade garantida Na Casa da Madeira você vai encontrar portas, forras, tábuas, barrotes, madeirites, madeiras mistas, deck piscina, lambri, churrasqueira, telhas e maçaranduba aparelhadas Gente, Casa da Madeira Material de Construção Nordestina e a cerveja mais gelada Lugar de comer bem é o bar da buchada Bar da buchada A Casa dos Troféus, medalhas e estruturas tem tudo para o seu evento Sejam premiações para competições esportivas ou placas para homenagens e solenidades Na Casa dos Troféus tem ainda estruturas com grids, tablados, tendas e disciplinadores Entre em contato agora mesmo pelo telefone 98803-4129 A Casa dos Troféus fica na rua 2 de Fevereiro, número 339, no bairro do Rangel Vê aí o mês de agosto, coisa boa Como é que foi seu mês de julho? Mês da ressaca junina Olha, deixa eu aproveitar aqui Deixa eu mandar um abraço primeiro Para a família querida do meu coração Seu Diniz, a família toda Dona Lúcia, André Caetano Beijo no coração de cada um de vocês A família Óticas, Diniz Abraçar também meu amigo Expedito e a família toda Expedito, gravatas e companhia Grande abraço também, obrigado pelo carinho de sempre E olha, quero abraçar também a turma lá na mesa A família Casa dos Troféus, medalhas e estruturas Tainá, Isabel, Daíl, Maléx e a turma da Elisângela Aguiar Que coisa boa Um beijo grande para todos vocês Obrigado pelo carinho, obrigado de coração Pela presença de vocês aqui, a gente fica sempre muito feliz Olha Trazer o verso aqui do meu poeta Pedro Fernandes Inclusive está Está se recuperando Beijo no coração, melhoras Ele disse O foguetão da lembrança Busca o céu do meu passado Com o seu rastro iluminado Desperta em mim a criança Quando o sonho, a esperança Mistura a realidade Nas brasas da mocidade E no calor da paixão Mas depois da explosão Fica o cheiro de saudade Porta, Pedro Fernandes Um abraço Vamos fazer forró aqui Primeiro quero apresentar aqui Eu quero os aplausos do final aqui Que eu quero apresentar a galera que acompanha aqui O Gilvan Costa Senhoras e senhores Na sanfona O já conhecido Robertinho Do acordeon Bruno Cirino Também na sanfona Zabume vocal Sandoclésio E o Chagas Do triângulo e vocal E aqui Gilvan Costa Senhoras e senhores Os aplausos Por favor Bessa Grill Aplaudindo Ivan Obrigado pelo carinho Obrigado por ter aceito o nosso convite Nos dá a alegria Da sua participação Aqui no nosso programa hoje Olha Você não sabe a satisfação Que eu tenho aqui De cantar pra vocês Aqui na Paraíba No Bessa Grill Fazendo o tributo Do Rei do Baião E você agora Falou do poeta Eu vou cantar também Uma música De um grande poeta Paraibano também Zé Marculino Zé Marculino Olha aí Que maravilha Bom Perguntar sobre referência musical Nem adianta Nem precisa É chuveiro molhado É viajado 35 anos de história Não é brincadeira não Com o rapazinho de 37 Não pintei não É não? Eu ia perguntar A tinta agora Gilvan Diga para a tinta do homem é boa Obrigado Celso Por essa oportunidade A gente está aqui Fazendo esse forró Defendendo esse forró De raiz Esse forró tradicional Vamos nós Vamos homenagear agora O poeta Zé Marculino Vamos nessa então Olha o vozeirão Gilvan Costa No canto de contos Zé Marculino Caboclo mil de roceiro Disposto e trabalhador No remexer da sanfona Escuto esse cantador Que do paião fala o mundo Seu grandioso valor Que do paião fala o mundo Seu grandioso valor É do caboclo que ri Com a enxada na mão Trabalhando o dia inteiro Com a maior diversão Sem invejar Sem invejar a ninguém Saticei pra trabalhar Cada vez mais animado E esse teu sou Obrigado Grandeza e onza te dar Aqui nessa ouviu do manda Ninguém é melhor que tu Escuta esta homenagem Do cabra do pajéu E outros do rio brilha Dos carascais do eixo E outros do rio brilha Dos carascais do eixo Afiarada em rebanho O teu prazer é tamanho De quem possui o milhão Aqui nessa vida humana Aqui nessa vida humana Ninguém é melhor que tu Escuta esta homenagem Do cabra do pajéu E outros do rio brilha Dos carascais do eixo E outros do rio brilha Dos carascais do eixo E outros do rio brilha Vai cá a aritinha fechada Não deixa ninguém te abrir Daquela casa caiana Donde mora a letra E Existe um arca a cima No rio que o verão secou Meus olhos choram tanta mágoa Que hoje sem mágoa Corresponde a dor Vai cá a aritinha fechada Não deixa ninguém te abrir Daquela casa caiana Donde mora a letra E Existe um arca a cima Do rio que o verão secou Meus olhos choram tanta mágoa Que hoje sem água Corresponde a dor Vai diz que o amor Fomega no meu coração Tá com a alfogueira Na noite de São João Eu sofro pro viver sem ela Todo jovem dela Vivo a reclamar Eu vivo como um passarinho Tão longe do ninho Só que se voltar Vai cá a aritinha fechada Não deixa ninguém te abrir Daquela casa caiana Donde mora a letra E Existe um arca a cima No rio que o verão secou Meus olhos choram tanta mágoa Que hoje sem água Corresponde a dor Meus olhos choram tanta mágoa E hoje sem água Corresponde a dor Vai diz que o amor Fomega no meu coração Tá com a alfogueira Na noite de São João Eu sofro pro viver sem ela Todo jovem dela Vivo a reclamar Eu vivo como um passarinho Tão longe do ninho Só penso em voltar Oi! 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 Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é forró, forró do bom Da madrugada eu nunca vi tanta alegria Tá do jeito que eu queria, não podia ser melhor Arrela sanfoneiro, castiga os abomeiros E eu daqui pra pouco roubo da pê-pipoca Arrela sanfoneiro, castiga os abomeiros E eu daqui pra pouco roubo da pê-pipoca Aguenta as fotos aí, Gabi Porra que te conheço nunca vi Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é forró, forró do bom Vai firme do piripipipipão Isso é que é forró, forró do bom Isso é que é forró, forró do bom E firme do piripipipipão Da madrugada eu nunca vi tanta alegria Tá do jeito que eu queria, não podia ser melhor Arrela sanfoneiro, castiga os abomeiros Castiga o trigo e ligue, trigo e ligue, trigo e lá Arrela sanfoneiro, castiga os abomeiros E eu daqui pra pouco roubo da pê-pipoca É madrugada, nunca vi tanta alegria Tá do jeito que eu queria, não podia ser melhor Arrela sanfoneiro, castiga os abomeiros E eu daqui pra pouco roubo da pê-pipoca Arrela sanfoneiro, castiga os abomeiros E eu daqui pra pouco roubo da pê-pipoca Isso é que é forró, forró do bom Belezinha é A fulô da maravilha Eu comparo a belezinha Sendo pouco apreciada É fulô mais modestinha Quando eu sinto teu abraço Penso até que o mundo é meu Tô festejando Eu e ela, ela e eu Sem saber o que dançamos Eu e ela, ela e eu A belezinha é A belezinha é É fulô da maravilha Quente 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 E diz só eu Maravilha da fulô Maravilha da fulô Isso é Gilvan Costa Do Cantos e Contos O melhor da nossa musicalidade O melhor da nossa cultura Programa Cantos e Contos Que maravilha Recebendo o Gilvan Costa E ao som Da sanfona Da zabumba E do triângulo Eu quero aproveitar Pra fazer os registros Parabenizando os aniversariantes E olha Pra poder começar A parabenizar o aniversariante de hoje E os que vem pela frente Eu tenho que falar de uma festa Que eu não sei como eu cheguei aqui hoje Comemorando Eu trazia Céus, céus Me trazia A festa ontem De aniversário do meu amigo Seu Diniz Lá no Lagos Country Resort Inauguração da casa Comemoração do aniversário Uma grande festa Grandes amigos Muita gente Seu Diniz Obrigado pelo carinho Parabéns pelo festão Que Deus abençoe o seu lar Abençoe a sua família E quando tiver outra Pode chamar Que a gente vai Parabéns Seu Diniz Olha Quem tá aniversariando hoje É Janaína Paiva Olha a Janaína ali gente Tá ali ao lado do maridão O Williams O Geovane E a nossa querida Patrícia Cunha Já passou por esse palco também Prestando seu talento Ao nosso programa Beijo grande pra vocês Aniversariando terça-feira Agora Terça agora É a nossa querida amiga Ana Cristina Lá do Bar da Buchada Ana Cristina Já receba De forma antecipada Os nossos parabéns Saúde, paz Cida longa Que Papai do Céu Abençoe Parabéns pra todos Os aniversariões Só gente boa Hein? Quando é que é o dela? Dia 2 também Dia 8 É 8? Flávio Orozco Da Família F5 Comunicação Minha querida Minha parceira Beijo grande Dia 4 É a Gabi Moraes Também da Família F5 Comunicação Minhas queridas colegas de agência Beijo grande Mas vamos fazer forró Tá conversando demais Gilvan Costa Vamos fazer o que esse povo gosta Eita Vamos lá, meu filho Oi Atenção, senhores cabeludos Aqui vai um abraço do quadradão Oi Cava do cabelo grande Cinturinha de filão Calça justa bem fechada Costeleta bem ajustada Salto alto tem velão Cabra que usa pulseira No pescoço medalhão Cava com esse jeitinho No sertão do meu padrinho Cava assim não teve nada Não teve nada No sertão do meu bradinho E brigou com o avião Brigou com a torce vinho E enfrentou o batalhão A mança burro bravo Pega a cobra com a mão Trabalha só na salta De noite, papo e cebú Rezou pra patricismo Vai lá com o Frei Damião No sertão de gente assim No sertão do meu padrinho Cadê no TV Damião Cadê no TV Damião Cadê no TV Damião TV Damião TV Damião TV Damião É, por fim Obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O Zé Saudade Não me deixe sossegado Chegando lá Visto logo o meu gibão Salo o cavalo E vou pro mato vaquejar Qual vaqueiro traz sempre Seu arfórdio Farinha seca, rapadura E carne assada Mas tem um fraco Que é um vice Que não foge Samba de fome Como lé desocupada Pega o louco Cara preto Bota o chucado e careta Depois conto como foi Eita É, é bom Não vai ser Põe a mamãe Filho da peste Eu vou cada dia Vou embora Pro sertão Pois a saudade Não me deixa sossegar Chegando lá Visto logo o meu gibão Salo o cavalo E vou pro mato vaquejar Simbora meu filho Aí doutor do baião Isso é programa Cantos e contas Onde tá meu grande irmão Onde é que dá Quanto tempo Que saudade Que você me dá Quanta falta Que está fazendo Irmão Ao nosso baião Tudo que você criou Que você plantou Ainda pede pra eu plantar Pros campos que eu vou Asa branca e aço preto Irmão Do todo baião E vou curtir Do lago e do giló Tão doce pra nós dois Amargo pra mim só Ai que saudade Poeta Do igual a tu Ai Quanta tristeza Fazer raião sem tu Ai que saudade Poeta Do igual a tu Ai Quanta tristeza Fazer raião sem tu Onde tá meu grande irmão? Onde é que tá? Segura o coluna! Quanta foto tá fazendo, irmão, ao nosso bairrão. Tudo que você criou, o que você cantou, ainda pede pra eu botar pros cantos que eu vou. Asa, brega e aço, preto, irmão, com todo o bairrão. Vivo, curtido, ácido, viló, tão doce pra nós dois, amargo pra mim só. Ai, que saudade, poeta, digo a tu. Ai, quanta tristeza fazer vaião sem tu. Ai, que saudade, poeta, digo a tu. Ai, quanta tristeza fazer vaião sem 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 tu. Aplausos! Tão organizando a festa aí. Beijo grande, Julinha, Deus abençoe. Saúde, paz, vida longa. Tiago Izerra, Anália. E olha só, você aí que tá curtindo o nosso canal, curte os nossos vídeos, o nosso trabalho, curte a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa poesia, deixa o seu like, deixa o seu joinha nos nossos vídeos, assim nos ajuda a continuar gerando conteúdo, promovendo a nossa cultura. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, o sininho e fica em dia, fica por dentro de tudo que a gente promove em conteúdo, voltando a nossa cultura, a nossa música e a nossa terra, claro, a nossa poesia. Um beijo, carroso, e um abraço pra terra. Gente, olha, quero fazer um registro aqui, de forma muito justa e em forma de gratidão, inclusive. Vocês viram que eu melhorei o shape, né? Perdendo um pezinho, o Celso puxando a orelha e tal, aí procurei o doutor Pedro Enés, onde só podia ser filho em Conceição. Lá em Conceição, meu nutricionista clínico, nutricionista esportivo, verdadeiro, faixa preta, meu irmão, um grande abraço, obrigado pelo carinho, tamo junto, doutor Pedro Enés. Opa, agora é hora de falarmos de quem nos veste gravatas e companhia, parceiras do programa Cantos e Contos, é o nosso parceiro, gravatas e companhia. Enquanto o Rani, meu cinegrafista, vai mostrando aqui o look escolhido pelo Expedito e toda a família gravatas e companhia para o nosso programa de hoje, eu quero lembrar vocês que, olha, na gravatas e companhia, além de dividir tudo em até 12 vezes, em todos os cartões, mais, você vai encontrar as melhores marcas do mercado. Para você que tem bom gosto, tem estilo, gosta de se vestir bem, mas não abre mão do conforto, é gravatas e companhia. Então, faz contato, fala com a equipe lá pelo Instagram, fala pelo WhatsApp, vai lá fazer uma visita, toma um cafezinho. Gravatas e companhia, essa eu assino embaixo. Gente, olha, eu quero fazer um registro aqui de forma muito especial, com muito carinho e gratidão. O programa Cantos e Contos conta com o apoio cultural de uma entidade empenhada na defesa dos direitos da classe trabalhadora, com foco na luta de uma categoria profissional que tem atuado em todos os recantos do país. Estou falando do Sindicato dos Bancários da Paraíba, uma referência de sonhos, lutas e conquistas para outras entidades. Então, abração para todas as bancárias, os bancários e toda a diretoria, na pessoa do meu amigo Lyndon Johnson Almeida, presidente deste sindicato, forte também no apoio às manifestações culturais. A todos que fazem o Sindicato dos Bancários da Paraíba, meu beijo muito carinhoso, meu abraço fraterno de muita gratidão. Dia dos Pais, lojão da econômica. Hidrolavadora Black Decker por 10 vezes de R$ 48,99. Curadeira Bocha por 10 vezes de R$ 57,99. Curadeira Parafusadeira com 31 acessórios Black Decker por 10 vezes de R$ 29,99. Garanta essas e mais ofertas. Prepare-se para um show inesquecível. É pra falar de amor, eu lembro de você. Dia 17 de agosto, tem gravação do DVD. Eu sou Chico Forrosado, no Clube Cabo Branco. Reúna os amigos, venha dançar, se emocionar e fazer parte desse grande sonho. Chico Forrosado. Uma sanfona, muita música boa e convidados para lá de especiais. Gente, bora falar agora do que vale, claro. Porque todo mundo sabe que tomar uma cachaça top é bom demais. Uma verdadeira preciosidade. É claro que eu tô falando dela, tô falando da cachaça preciosa do Vale, que tem tradição familiar desde 1913. E hoje se renova como uma das mais modernas linhas de produção de cachaça de alambique da Paraíba. E além disso, também é a cachaça do meu amigo, meu irmão, Mano Walter. É chão, papai! E olha só, gente, uma melhor do que a outra. Como você pode ver aqui, olha, nós temos a Cristal, Umburana, Carvalho, Special Blend, Tropicana e Favo de Mel. Então, bora dar a linha da cachaça do Mano Walter. Cachaça preciosa do Vale. Essa vale do seu jeito. Olha, agora eu quero convidar aqui, porque o quarto bloco é o bloco, Gilvã, que a gente separa pra fazer a homenagem a todos os nossos convidados, a todos que passam aqui pelo palco, recebe o troféu do programa Cantos e Contos. Esse ano, o troféu Cantos e Contos homenageia Carlos Albuquerque de Melo, que vem a ser Parafuso, o homem dos três do Nordeste, o maior atril de forró do planeta. Quem vem entregar o troféu aqui pra você, Gilvã, é a nossa querida amiga empresária Isabel Cristina, lá da casa dos troféus, medalhas e estruturas, está aqui a nossa querida. Vira o troféu aqui, isso, vira o troféu. Vamos fazer a foto aí, Isabel. Eu também, cabuzelão. Vamos fazer a foto aqui. Vai. Diga X. Maravilha. Obrigado, cabuzelão. Pronto. Isabel, querida, obrigado. Aqui representando a casa dos troféus, medalhas e estruturas. Deixa ali o troféu do nosso querido Gilvã Costa. Obrigado, obrigado, Isabel. Está aí, Gilvã. Troféuzão do programa Cantos e Contos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Homenageando o velho parafuso, o eterno. Conheci muito. Eu entro agora só pra me despedir, porque a partir de agora quem encerra o programa é o Gilvã Costa. É. Chega no finalzinho do programa. Obrigado, Gilvã. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Obrigado por ter vindo. A toda minha querida e amada Paraíba. Um beijo muito carinhoso. Um abraço fraterno. Uma semana de paz e bênçãos. Próximo domingo a gente se encontra às oito da manhã aqui na TV Correio. Programa Cantos e Contos. Chega aí com o Gilvã Costa. Muito obrigado a todos. Valeu, Paraíba. Valeu, Paraíba. Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi embora E se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim E assim cega no coração Que esse amor renascerá Mas se o dia vai reiou Aí então quando ele voltar Quebra o pote e a quartinha Bota fogo na camarinha Que ele vai se declarar Nem se despediu de mim 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 Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim 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 E ele vai se declarar